Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. O que vocês acabaram de assistir foi uma imagem falando e resultado de o uso de uma inteligência artificial. E no vídeo de hoje eu trago para vocês essa inteligência artificial que eu usei no site do GID. E fica até o final do vídeo para você saber o passo a passo. Bom, eu estou aqui já no site do GID e para você logar, você tem duas opções, você pode estar criando uma conta ou você pode logar diretamente na sua conta Google, tá? Eu já tenho uma conta aqui, vou estar logando, beleza? Bom, acabei de logar aqui, pessoal, apareceu as opções e fica salvo aqui na minha videoteca, né? Na minha videoteca, mas está em inglês, vídeo-libra ali, né? As minhas criações, tá? Então, tem uma aqui que eu removi o fundo. Olá, eu me chamo Marcos. Ficou meio esquisito a fala, engraçado. Essa aqui ficou mais engraçada. O canal do YouTube Navegador TV foi apresentado pelo Marcos, um criador de conteúdo que se dedica a compartilhar conhecimento e dicas sobre programação e tecnologia. Então, vamos para o passo a passo. Vamos criar um vídeo. Criar vídeo. A imagem que eu escolhi foi essa daqui, pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês a imagem que eu escolhi foi essa daqui, ó. Vou olhar para vocês e olhar de perto. Você pode escolher uma imagem. Ó, só um aviso. Você tem que escolher uma imagem que não seja de famoso, tá? Ou você pode criar uma anime, tá? Uma imagem de uma inteligência artificial, tá bom? Eu vou ver se eu acho aqui na minha... Nos meus arquivos, alguma imagem referente, tá? Deixa eu carregar essa daqui. Então, você pode estar criando. Eu acabei cancelando, tá? Eu já deixei essa imagem aqui, tá? Nesse cidadão aqui, tá? Ele é até conhecido, esse cidadão. A gente pode escolher qualquer imagem aqui, beleza? Desde que não seja de um famoso. Eu já testei Silvio Santos aqui e não deu certo. Porque é uma imagem de um famoso, né? Então, aí ele já identificou. Se ele identificar que a imagem é de um famoso, aí que não dá certo mesmo, né? Vamos ver se eu consigo fazer esse boneco aqui falar. É o boneco aqui. Não sei se vai dar certo. Pode ser esse daqui, ó. Aproveite e deixa o seu like. Vamos lá fazer e falar isso. Adicionar. Clica aqui em adicionar. Não faça o que eu fiz, não. Porque eu tava clicando toda hora. Aqui é aqui. Depois que você clica aqui, você clica aqui. Aí a gente vai escolher uma imagem. Tem imagem que ele vai aceitar e tem imagem que ele não vai aceitar. Então, você vai pesquisando. Você vai tentando, tá? Se possível, você pode criar uma imagem usando inteligência artificial. Aí a gente vai ver uma imagem aqui, legal. Vamos usar essa aqui. Uma imagem da Deep Web, da Web, inválida. Será que se eu mudar, renomear aqui vai dar certo? Vamos estar renomeando a imagem? Posso acertar que dê certo, né, pessoal? Mas é incrível. É incrível mesmo como ele é assim. Ele é... Ele funciona, né? Incrível como ele fala a coisa acontecer. É... JPG, né? JPG. É um tipo de arquivo, sim. Aí a gente vai escolher aqui. Eu acho que vai dar certo, né? É, também não foi. Aí, pessoal. Eu já tenho uma imagem aqui que eu fiz uma mudança. A gente vai escolher outra aqui. Eu já vou ver uma foto aqui, pessoal. Mas é incrível como funciona essa inteligência artificial. É até assustador. Deixa eu ver aqui. Um boneco aqui, cara. Não pode ser famoso porque ele aí embaça. Vamos tentar aqui desse... Não, esse aqui não vai aceitar. Vamos tentar aqui desse cidadão aqui, velho. Se eu dava aqui. Agora nós vamos trabalhar a voz dele. E você pode até importar sua voz. Você pode testar sua voz. Nesse vídeo a gente não vai falar sobre isso, tá? Aí vai ser tempo para outro vídeo. Mas você tem a opção aqui de importar o áudio, né? Usar a voz. Não sei como. Não sei se ele pega a voz da pessoa, né? Bora ver se eu tenho um arquivo aqui. Pode ser aproveitado, né? Como eu não preparei. Então eu vou escolher aqui. Vou escolher aqui. Nicolau aqui. Aí você escreve a frase, né? Aí eu escrevi essa frase. Tem um limite de frase. Se você quiser escrever um texto maior, você vai para a versão paga, né? Aí você coloca esse relógio para ele falar mais pausado, né? Você vai colocando esse relógio e aí ele vai falando pausado. Aí no caso eu quero que ele fale pausado e não se esqueça de compartilhar. Aí você coloca o relógio aqui na frente. Clica aqui e coloca o relógio. Beleza? Aí para ver como é que ficou, você clica aqui. Não se esqueça de compartilhar e deixe o like. É, no caso faltou o R. Eu deixei. Tá? A voz. A gente tem que escolher uma voz de acordo com a idade do cidadão aqui, nosso. Do senhor Davan, né? Deixa eu ver se eu escolhi o Antônio. Vamos lá, Antônio. Não se esqueça de compartilhar e deixar o like. Mais ou menos aí, né, galera? Vamos escolher essa aqui. Porque o vídeo não pode demorar. Então aqui está a imagem parada. Imagem que não faz nada. Só é um retrato, uma foto. Você pode criar uma imagem. Crie a imagem se possível. Porque se ele detectar que é um famoso, ele não vai aceitar a convenção. Ele não vai aceitar fazer o que ele promete aqui. Certo? Aí você pode baixar aqui. Mas antes vamos ver como é que ficou. Não se esqueça de compartilhar e deixar o like. Nossa, que coisa surreal, né? Não se esqueça de compartilhar e deixar o like. Caramba, ele até pisca o olho. Olha só. Não se esqueça de compartilhar e deixar o like. Dá até medo, né? Fruto de inteligência artificial, né, pessoal? Vamos ver outra coisa aqui também. Outra imagem que eu peguei foi essa aqui, ó. E aí você consegue estar criando. Ou você pode até colocar em inglês, né? Caso você queira fazer algum trabalho para fora. Só que aí você tem que manjar dos ingressos para ver se ele está falando direitinho, né? Ver o sotaque certinho, né? E aí você consegue estar aí fazendo a coisa acontecer. Vamos colocar aqui no sotaque de português, de portugal. Para ver como é que fica, do arte. Vamos ver. Não se esqueça de compartilhar e deixar o like. Ó, ficou legal, hein? Vamos ver o resultado dessa brincadeira? Ha, ha, ha. Uai, sou. Olha como funciona. Vamos lá. Clica aqui. Nossa, ele pisca até o olho, ó, céu. Não se esqueça de compartilhar e deixar o like. Cara, assustador, né? É assustador. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, compartilha e deixa o like, como ele falou aí. Tamo junto. Grande abraço e valeu.